Mais uma vergonha do São Paulo em campo, uma derrota de 1x1 contra a poderosa Chapecoense, vem comigo agora para o vídeo. Satisfação mais uma vez estar falando com vocês aqui, estarmos juntos para mais um vídeo aí, dessa vez fazendo um pós-jogo dessa vergonha, mais um empate do São Paulo aí no campeonato contra o pior time disparado no campeonato, contra a Chapecoense. Quando todos acreditavam que o São Paulo venceria de forma fácil, o São Paulo vai a Chapecó e faz um papelão desse, dá um vexame, uma verdadeira vergonha. O que está acontecendo com o time do São Paulo? Já te convido a se inscrever no canal aí para me ajudar, para me incentivar a fazer mais vídeos aqui para o canal. Também para você ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo aí na tela do seu celular. E também que você deixe o seu joinha para me ajudar e também que você comente aí para concorrer ao sorteio. Também galera, me siga nas redes sociais que estão aparecendo aqui e agora vou fazer uma pergunta a vocês. Quem é o maior culpado desse momento ruim que o São Paulo vive? Os atletas ou o treinador Hernan Crespo? Comenta aí que eu queria saber a sua opinião. Eu quero saber o que você pensa sobre esse momento ruim que o São Paulo tem atravessado. Mais um vexame aí do São Paulo. Eu classifico como um vexame, como uma vergonha. Porque era o dever do São Paulo passar por cima da Chapecoense. A Chapecoense é o único time que ainda não venceu em casa, só empata e perde. E o São Paulo tinha o dever, tinha a obrigação de ir para a Chapecó e voltar com os três pontos. Para ajudar aí ao time subir na tabela e conquistar o que almeja, que é uma vaga na Libertadores de 2022. Qual é a explicação que vocês teriam para essa partida horrorosa de hoje? Porque para mim não tem explicação. Qual é a explicação? Jogadores preguiçosos? Jogadores se arrastando em campo sem força de vencer nenhuma? Por que não jogaram igual jogaram contra o Atlético Mineiro? Por que não jogaram daquele jeito? Com vontade? Será que é porque menosprezam o adversário? Será que pensam? Poxa, que a Chapecoense, né? É o Lanterna, então a gente vai lá fazer qualquer coisinha e depois a gente mete um gol e vence. Será que pensaram isso? Ou será que estão querendo derrubar o treinador? Olha, eu tenho para mim que o Hernan Crespo já perdeu totalmente a mão do time. Perdeu o vestiário e, na minha opinião, tem jogador ali fazendo corpo mole para derrubar o Hernan Crespo. Será que é isso mesmo? Será que eu estou certo? Opina aí sobre isso. Galera, o São Paulo jogou ruim demais. Fez até um primeiro tempo razoável. Mas, desde o início, a saída de jogo do São Paulo é muito lenta. Ela não tem objetivo. Na verdade, o São Paulo precisa de um meia criador urgente. De um meia criador urgente. Um cara criativo. Já que Martim Benítez nunca tem condição de jogo, nunca está à disposição, o São Paulo tem que ir no mercado com urgência buscar um meia para armar esse time, porque esse time não tem criatividade nenhuma no meu campo. Até porque o Luan é um volante de marcação. O Gabriel Neves também. E o Rodrigo Nestor e o Lisieiro, eles estão quebrando galho ali de armadores. Mas eles também são volantes. O São Paulo precisa urgente de um meia para armar esse time. Porque não adianta nenhuma você ter a arma, você ter o canhão, mas você não ter a munição. Você não tem quem municie esse ataque. O São Paulo tem o Luciano, tem o Rigoni, tem o Caleri, tem o Eder. Mas não adianta nada eles estarem lá no ataque se a bola não chega com qualidade a eles. Não adianta absolutamente nada. E o São Paulo tem aquela saída de bola preguiçosa. Uma saída de bola ali, toca para o lado, toca para o outro. Aquilo me dá uma agonia, me dá uma preguiça de ver aquilo. E o Léo toca para a Miranda. A Ingrina toca para a Arboleda. Aí a Arboleda toca para a Miranda de novo. Aí a Miranda toca para o Lisieiro. Aí Lisieiro dá aquele toquinho para o lado e para o Léo de novo. Aquilo ali enche o saco de qualquer um. Enche a paciência de qualquer um. E o time não vai para lugar nenhum. O time precisa de verticalidade. O São Paulo precisa jogar para frente. Para frente. Na minha opinião, o São Paulo atuou muito melhor apenas com dois zagueiros. No sistema 4-4-2. Por que o Hernan Crespo gosta desse 3-5-2, será? Será que a gente se sente mais confortável, mais seguro com esse esquema com três zagueiros? O time fica amarrado. O time não desenvolve. O time fica sem criatividade, sem ataque nenhum. O São Paulo, a verdade é essa. Está dependendo de lampejos. Lampejos de Rigoni e de Luciano. É isso a verdade. No dia que o Luciano e o Rigoni não acertarem nada, o São Paulo está na água, está no brejo. Não consegue nada. Porque o São Paulo depende muito desses dois atletas. E infelizmente, no dia de hoje, tivemos chance de ganhar? Tivemos. O Rigoni perdeu ali dois gols, que infelizmente era para ter feito. Mas mesmo assim, se o São Paulo tivesse ganho a partida, não teria convencido do mesmo jeito. Porque o São Paulo está jogando ruim. O São Paulo não tem jogada, não tem articulação. Esse time treina durante a semana, será? Que tipo de treinamento é esse que tem sido aplicado ali no CT da Barra Funda? Porque se está treinando, está executando muito mal. Está executando de forma muito ruim. Misericórdia, meu Jesus amado. Dói, sangra os olhos ver o São Paulo jogar nessa preguiça, nessa amorosidade, nessa falta de vontade, nessa falta de garra, falta abril. Falta aquilo no São Paulo que o Corinthians teve no jogo de sábado. Perdão de 2 a 0, foi buscar um gol aos 44 e um gol aos 49. Falta essa garra ao São Paulo. Não queria fazer essa comparação não, comparar São Paulo com o Corinthians. Mas na questão de garra, de vontade, de bril, falta isso aí. Aquilo que está sobrando lá no Corinthians, está faltando no São Paulo. Coloca sua opinião nos comentários. Partida horrorosa, horrorosa. Mesmo que o São Paulo vencesse a Chapecoense, não convenceria ninguém, porque jogou muito mal. Muito mal. O time está muito mal treinado, mal articulado. São Paulo tem que definir urgente um time titular e treinar esse time para que esse time consiga uma classificação para a Libertadores. Porque se ficar aí revezando, Ed, que não jogou absolutamente nada, reclamou que estava sem chance, tem a chance e não aproveita. Então, para ganhar 600 mil para fazer isso, vai embora. Vai embora, não serve. Entendeu? Não serve. Então, o São Paulo vai patinar até o fim do campeonato e não vai conseguir nada. Vai conseguir, sabe por quê? Porque o São Paulo não tem time para cair. E com esse G9 para a Libertadores e até o 15º tem vai para a Sul-Americana, então vai disputar alguma competição sul-americana. Mas é uma vergonha a campanha que o São Paulo tem feito. Uma vergonha, é inaceitável e inadmissível. Essa é a minha opinião. Mas queria ver aí a sua opinião nos comentários. Inaceitável, o São Paulo precisa de fazer mudanças urgentes. Urgentes. Mas não é mudança de treinador, ou de jogador, ou de esquema tático, não. É de atitude. A minha opinião é essa. Falta atitude nos jogadores. O treinador não joga. Ele escala. Ele substitui, às vezes erra. Mas quem entra em campo é o jogador. E eles estão fazendo corpo mole, na minha opinião. Mas eu não sei qual é a sua opinião. Coloca nos comentários, eu queria saber. Então, mais uma vez, o São Paulo é uma derrota de 1x1. Perdeu de 1x1. Porque poderia voltar com os 3 pontos. Mas deixou escapar. Na moral, galera, na boa. Quando eu vi aquele caminhão de gol sendo perdido, eu falei. Hum, isso vai dar ruim. Vai dar ruim. O São Paulo vai ceder um empate. Porque o São Paulo não é um time que sabe sofrer. O São Paulo não é um time que suporta pressão. Ele não sabe sofrer. E foi dito e certo. Batata. Mas está aí. Um ponto só, um ponto xoxo. É obrigação vencer o Santos no Morumbi, na quinta-feira, com a torcida. Ainda bem que a torcida vai estar presente. Para pôr pressão nesses caras. Para ver se esses caras acordam. Mas, galera, é isso aí. O vídeo de hoje. Mais uma vez. Se é novo por aqui, se inscreve no canal. Me ajuda aí, vai. Ative o sininho. Deixe o seu joinha para me fortalecer aí. Fortalecer o vídeo na plataforma do YouTube. Comenta. Deixe a sua opinião, porque é muito importante. Tamo junto. Até a próxima. Vamos digerir essa derrota de um a um aí. Tamo junto e é nóis.